Bom dia, Brasil! E hoje, as bolsas do mundo inteiro amanheceram estendendo o rali de ontem causado pelo bom humor com o alívio das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. Os russos disseram que retiraram 10 mil homens da força de 130 mil militares que estavam envolvendo a Ucrânia. Mas não só os Estados Unidos dizem não ter prova dessa retirada, como a ONU acabou de dizer que não é verdade que, pelo contrário, a Rússia está aumentando as tropas na borda da Ucrânia e isso fez os mercados virarem que estavam subindo. Vem para as bolsas. As bolsas estavam todas subindo, o Dow Jones agora está caindo um pouquinho, o S&P também, a Nasdaq está no 0 a 0, a Inglaterra cai 0,3. Tudo que estava subindo arrefecer um pouco. Todo mundo quer ver o que está acontecendo e ver se é verdade. Bom, momentaneamente, o risco do mercado volta a ser a inflação, antes da ONU falar isso. Hoje vai estar todo mundo atento à última ata do FONC americano, do Banco Central, que pode nos dar pistas de como vai ser a velocidade de alta de juros na reunião do dia 16 de março. Será que o Banco Central americano Federal Reserve vai subir 25% ou 0,5% os juros por lá? Lembrar que lá os juros é uma banda entre 0 e 0,25. E por falar em Federal Reserve, eles estão na capa, manchete de capa, duas vezes do Wall Street Journal hoje. Uma dizendo que o Federal Reserve perdeu a mão com a inflação. Devem ter ouvido os gritos que a gente dava por aqui, porque nós estamos há um ano gritando, cuidado com a inflação, cuidado com a inflação. Dois, os senadores conservadores não aprovam a nomeação dessa senhora Sarah Haskin como um membro do Federal Reserve e boicotaram a votação que aprovaria cinco membros, entre eles o próprio Jerão Paulo. O petróleo está subindo, o Brent, que é referência para a Petrobras, com essa nova situação, está subindo quase 1%, a 94 dólares. O Bitcoin está caindo um pouquinho, 44 mil dólares, cai 0,4, o Ethereum está 3.100 dólares. O índice do dólar, o DXY está caindo 0,2, podia estar caindo um pouquinho mais. E o Mineiro de Ferro estendeu a queda, caiu mais 1% depois de afundar 10% ontem, com os chineses pressionando para derrubar o preço da nossa commodity. Ah, esses chineses. Eu sou Pablo, bons negócios. Força hoje, Toro, força, fora urso roxo. Por aqui tem vencimento de opções. Vai, Torinho. Toro, força, fora urso. Por aqui tem vencimento de opções. Vai, Toro, força, fora urso. Toro, força, fora urso. Obrigado.